Eu faço a pista dança, com a atitude eu falar, com elegância eu rima, poetiza Eu faço a pista dança, com a atitude eu falar, com elegância eu rima, sou poetiza Máximo respeito, é desse jeito, bate no peito, mexe o corpo e grita Wow, 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 máximo respeito, é desse jeito, bate no peito, mexe o corpo e grita Wow, 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 eu faço a pista dança, com a atitude eu falar